Música Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Laís do canal Entre Histórias e hoje nós temos mais uma dica de livro pra vocês um livro que tem gerado uma certa polêmica, uma certa divisão pessoas adoram esse livro e outras não foi tudo aquilo não gostaram muito e agora eu vou dar minha opinião sobre esse livro o que eu achei do livro A Espada de Vidro esse livro é continuação da Rainha Vermelha é o livro 2 da Victoria Averd e gente, primeiro eu preciso falar da edição que a Rainha Vermelha já tem e que é maravilhosa eu acho realmente muito bonita aqui pela editora seguinte esse livro ele é um pouco maior que o primeiro esse segundo volume toda essa pegada divergente e tantos livros então eu acho que realmente tem uma pegada que mistura mas foi diferente a Rainha Vermelha eu gostei bastante da Rainha Vermelha e daí, claro, você fica ansioso pela sequência e saiu a sequência esse ano A Espada de Vidro primeiro, né? a história continua como se você tivesse terminado o primeiro livro e virado a página e continuasse a ler como se fosse um livro só, sabe? você tem aquela sensação que é o mesmo livro que a história continua exatamente do momento em que parou a Rainha Vermelha a Mary fugindo o Carl, que é o príncipe, também fugindo e eles com a Escarlate e principalmente fugindo do Maven que é o outro príncipe que é mau e que quer acabar com os vermelhos então você tem aquela fuga lembrando eu vou deixar, na verdade, aqui pra vocês o card, tá? aqui o card pra vocês do vídeo da Rainha Vermelha pra você que já leu, né? quiser assistir, relembrar pra não dar spoiler mas lembrando que tem essa questão de diferenças de sangue é o sangue vermelho, o sangue prateado o vermelho são as pessoas mais pobres e que acabam servindo os prateados que tem poderes mas aí vem a Mary e é vermelho, mas tem poder então ela acaba mudando tudo isso e ela descobre que existem outros outras pessoas, assim, espalhadas por ali que são sangues vermelhos mas que possuem poderes e ela acha que realmente eles precisam reuni-los né, todos esses porque senão o Marvel vai querer matar todos eles e aí você tem nessa história toda essa luta, toda essa busca pelos outros iguais a ela e muito sangue de verdade, aquele livro já tinha esse tem mais ainda então é muita ação muito sangue muita guerra o que incomodou algumas pessoas nesse livro é principalmente a personalidade da Mary ela é um pouco complicada parece que ela só pensa em si mesmo e aquela tal história dos fins justificam os meios e etc, etc e tal pra mim, a Mary não teve grandes mudanças eu na verdade achei ela bastante egoísta desde o primeiro livro eu achei que desde o início ela pensava nessa questão de os fins justificam os meios seja pra ajudar outras pessoas seja pra se ajudar a história dela com o Carl e o Marvel já era uma história complicada então pra mim ela sempre foi uma personagem egoísta sempre foi uma personagem que queria dar um jeito em tudo mesmo que fosse algo bom ela tinha um pensamento positivo bom pra fazer alguma coisa boa mas agia do jeito que dava então na verdade eu não acho que houveram grandes mudanças na personalidade da Mary que ela só tá um pouquinho mais escamparada quanto a isso ela realmente acaba passando por cima das pessoas que ela ama e ela ama de verdade mas ela acha que sabe tem um objetivo na mente tem um foco que é a missão dela e as pessoas infelizmente que ficam no caminho precisam sair não importa se ela ama se ela não ama então não tem muito disso assim no livro você se irrita com a Mary foi assim que eu pensava menina para entendeu você tá machucando as pessoas que você ama por algo que é incerto você pode fazer isso de outra forma então sim eu concordo nesse ponto assim que a Mary fica um pouquinho irritante porque ela age de qualquer forma para conseguir o que ela quer mas ao mesmo tempo você fica se colocando no lugar dela e pensando o que você faria claro que aqui é uma utopia é um livro né de fantasia e tudo mais mas você fica pensando quando você tá tão focado em alguma coisa e acaba passando por cima das pessoas e ela tenta fazer as coisas certas sabe só que de um jeito não tão certo assim e as coisas acabam dando errado e ela se sente culpada mas ela acha que ela tem que ser forte todo o tempo para todas as pessoas isso é uma coisa assim que ficou marcante da personalidade da Mary para mim é que ela acha que ela tem que ser forte em todos os momentos para todas as pessoas ela não pode demonstrar fraqueza ela não pode mostrar que ela sente alguma coisa sabe ela é uma guerreira ponto final o fim desse livro faz com que a gente tenha que ler o terceiro né porque é é uma trilogia tem um livro no meio entre o primeiro e o segundo que é um livro de contos mas a série mesmo não é uma trilogia então faz com que você tenha que ler o terceiro porque ele acaba de uma forma que você diz não não acredito mas eu hoje tô cheia demais mas é porque eu já assisti vários vídeos da galera alguns elogiando e outro elogiando e outros não não gostando desse livro mas assim no final eu não fiquei com raiva do final eu acho que eu entendi eu acho que eu li tanto esse livro que eu entrei na cabeça da Mary e eu entendi ela no final do livro o que ela fez então não foi odioso pra mim foi um fim bem aceitável mas sim faz com que a gente tenha que ler a continuação porque você quer realmente saber o que vai acontecer ele deixa aquelas portas abertas pra sua imaginação um ponto negativo desse livro pra mim é que realmente a leitura não fluiu do modo como fluiu a rainha vermelha ele foi um pouquinho amarrado por quê? parece que você tá na cabeça da Mary e aqueles sentimentos todos dela e todas aquelas coisas que estão acontecendo acabam sendo um tanto enroladas às vezes você fica demais na mesma coisa sabe? então pra mim não foi uma leitura rápida não foi uma leitura tão prazerosa quanto o primeiro livro mas eu gostei da história eu achei que foi bem construída quero ler o terceiro óbvio quero saber como essa história termina e acho sim que esse livro daria uma adaptação cinematográfica com certeza eu imagino ele na minha cabeça e talvez esse tenha sido um problema ela parece muito isso uma adaptação cinematográfica e realmente a leitura não fluiu do jeito que eu queria do jeito que eu esperava é como eu digo assim você fica muito no mesmo sabe? parece que não desenvolve você tem 20, 30 páginas falando a mesma coisa então isso foi um pouquinho complicado esse livro então é uma dica né? quem leu o primeiro vai querer ler o segundo com certeza se você não leu leia é interessante se você gosta assim de fantasia de distopia você vai gostar porque é não é diferente né? ele é um pouquinho de várias coisas e criou a Rainha Vermelha mas não ficou algo chato ficou algo bem bacana e a Espada de Vidro também é bem interessante você vai ter muita ação como eu falei já no início do vídeo muito sangue então se prepare e prepare o coração para ler a Espada de Vidro então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado por favor deixem seus comentários aqui que eu quero muito saber o que vocês acharam eu sei que tem muita gente que já leu então eu quero muito saber o que vocês acharam se gostaram se não gostaram pode colocar aqui nos comentários pra gente conversar trocar algumas ideias que vai ser bem bacana não esquece de dar aquele joinha no vídeo e é claro se você é novo não deixa de se inscrever vem fazer parte dessa família de apaixonados pela literatura até a próxima